Oi gente, hoje eu vou mostrar as minhas últimas leituras de 2019, os livros que eu li em dezembro. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já curtiu o vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, está tendo vídeos todos os dias agora no mês de janeiro, então ative o sininho também. E me sigam lá no Instagram também, se vocês ainda não me seguem, porque eu compartilho bastante das minhas leituras por lá também. Eu comecei o mês de dezembro lendo Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Cassie McKinston, da editora seguinte. Nesse livro aqui, nós temos o Alex, que é o filho da presidenta dos Estados Unidos. E depois de uma grande confusão que aconteceu num casamento real, surgiu boatos de que o Alex e o príncipe Henry, que é o príncipe mais novo da família real, de que eles tiveram uma briga de sair no soco. E pra desfazer esses boatos, o Alex, então, é obrigado a passar um tempo ao lado do príncipe Henry pra eles se tornarem amigos, ou pelo menos fingirem que são, porque eles não se dão muito bem. E esse livro aqui, gente, é um romance, porque apesar do Alex não se dar muito bem com o príncipe, ele tem um crush nele, ele tem uma quedinha pelo Henry. E o livro, gente, é bem clichê em relação a isso. Ele foi escrito como se fosse uma fanfic mesmo, e eu já li o livro sabendo disso. Aliás, esse foi um grande argumento pra eu ter vontade de ler o livro. Mas, infelizmente, eu acabei não gostando. Eu achei a leitura muito chata, muito cansativa. Ela não fluía pra mim de jeito nenhum. Eu até peguei ele pensando que ia ser um livro bem leve, rapidinho de ler, pra ser o primeiro livro do mês, e acabou que eu demorei muito tempo pra ler ele. No começo, eu até tava achando divertido, mas depois eu não achei graça nesse casal, sabe? Eu não me afeiçoei a eles. Os personagens me incomodaram bastante, sabe? Principalmente ali a família do Alex. Nenhum desses personagens me convenciam de que eles eram quem eles eram aqui, quem eles representavam. Pra uma família tão importante pro mundo, e pra uma presidenta dos Estados Unidos, eu achei os personagens muito imaturos, muito irresponsáveis. Eles não me convenciam durante a leitura, então eles acabaram sendo muito diferentes do que eu esperava. Tudo bem, gente, que é uma ficção, que é tudo clichê, que eles não precisam ser realmente como as pessoas são na vida real. Mas o problema, gente, é que se fosse só o romance, eu até entenderia e deixaria isso de lado. Mas o livro envolve muito a parte política ali dessas duas nações. Ele é um dos temas principais do livro, ele até acaba sendo um grande problema ali, que atrapalha a vida desse casal. E por conta disso, eu não achei, então, que os personagens foram construídos pra esse papel que eles tinham. O Alex é uma pessoa que quer seguir carreira política, mas ele não me convencia disso, ele se comportava de uma forma totalmente diferente. Ele é aquele personagem que vai atrás de polêmica, parece, sabe? Por isso eu acabei não gostando do livro, e o romance acabou sendo muito sem graça pra mim, porque aconteceu, assim, muito rápido. E eu gosto mais daquele romance antes deles realmente ficarem, que é todas aquelas cenas de conquistas, sabe? E aconteceu tudo muito rápido, mesmo sendo um amor improvável. Então, por isso que eu achei o relacionamento deles muito chato. A única coisa boa no livro pra mim foi a descoberta da sexualidade do Alex, porque ele é um personagem bissexual. E é muito raro encontrar essa representatividade nos livros. Então, aqui, isso foi construído muito bem no livro. É uma das questões ali que o personagem acaba passando durante a história, e esse sim, eu acho que foi a única coisa boa, assim, que eu achei interessante de ler. E o resto, assim, foi muito chato. Depois, eu finalizei A Luneta Âmbar, do Philip Pullman. Esse daqui é o terceiro livro da trilogia das fronteiras do universo, e eu não tava dando nada, nada pra esse livro, porque o segundo livro dessa trilogia eu não tinha gostado tanto, eu tinha achado a história chata também, e daí tudo mudou nesse terceiro livro. Ele acabou sendo uma grande surpresa pra mim, ele foi o meu favorito da trilogia. Eu consegui me envolver na história desde o começo, eu gostei bastante das aventuras, gostei bastante do entrosamento dos personagens, mas o que eu mais gostei foi toda essa conexão e aprofundamento acerca dos demons. Os demons são as almas das pessoas que ficam em forma de animal, e esse animalzinho acompanha ali a pessoa por toda a vida. E enquanto ela é criança, ele pode variar muito a sua forma e ser vários tipos de animais, e depois que a criança amadurece, vira adulta, é que daí ele adquire uma forma fixa. E isso daqui foi muito bem completo, aprofundado, assim, de uma forma incrível nesse terceiro livro. O livro não decepciona em mostrar como que funciona essa conexão, e eu acho que foi o que eu mais gostei, e acabou levando para um final, assim, muito fofo e muito lindo. Teve também, assim, partes emocionantes, assim, que me tocaram muito e partiram o meu coração, sabe, quando aconteceu. Eu realmente estava sentindo o que os personagens sentiam, então por isso que eu me envolvi muito com a história, de uma forma que me fez mudar de opinião sobre o que eu estava achando da trilogia. E tinha uma coisa aqui no final do livro, que quando aconteceu, eu estranhei e não tinha certeza se eu ia gostar do autor ter colocado isso ali no final. Mas daí, fez tudo sentido, sabe, para o final ser mais bonito ainda. Então essa foi uma grande surpresa esse mês, porque eu finalmente gostei da trilogia ali na conclusão dela. E agora saiu uma série de TV que eu quero muito assistir, eu espero que tenha ficado bem fiel, ou até melhor ainda, então eu estou bem ansiosa para assistir. Depois eu li A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse livro é um reconto da Pequena Sereia. Aqui nós temos a Gaia, que vem de uma família bem grande de sereias, e o seu pai seria ali o rei de todo esse reino. Mas a sua mãe foi dada como morta depois de um dia que ela subiu na superfície e ficou desaparecida. O pai dela conta que os humanos mataram a mãe dela, então os humanos são grandes inimigos ali da família. Dessa forma, a Gaia tem muita curiosidade de descobrir o que realmente aconteceu com a mãe dela. Então quando ela faz 16 anos, é quando ela pode subir a superfície e conhecer esse outro mundo. E igual da história da Pequena Sereia, ela então acaba salvando um príncipe ali de um naufrágio, e por aí a história começa. Outra diferença nesse universo é que aqui nós temos um mundo completamente machista, todos os homens são horríveis, principalmente os tritões. Eles têm as mulheres como um troféu pra eles, então só a beleza importa, a graciosidade e até a voz dela, que é no caso da Gaia. Esses são os atributos que realmente importam ali nas sereias pra elas conseguirem um esposo. Esse livro, gente, prometia ser uma história bem sombria sobre a Pequena Sereia, e eu acho que se a autora tivesse focado nisso, e somente nisso, teria sido um livro bom. O problema é que esse livro foi prometido como uma história feminista, e não tem nada de feminista nesse livro, gente. A mensagem que ele traz é totalmente errada, vai totalmente ao contrário do que o feminismo quer trazer. Mesmo ele tendo esse mundo machista, a mensagem que ele traz é errada, gente. Porque aqui as mulheres vão atrás de vingança, vão atrás de sangue, porque elas acreditam que resolvendo isso, elas vão finalmente ganhar a sua voz e a sua importância. E se você conhece o movimento feminista, você sabe que não existe isso. O feminismo é a luta pelos direitos de igualdade de gênero, e não vingança contra os homens. Então, a mensagem desse livro, gente, está totalmente errada, e me incomodou bastante durante a leitura. Então, eu não gostei desse livro. E o final dele, assim, é onde a história totalmente desanda, porque até chegar no final, a história meio que seguia ali a história da Pequena Sereia. Por isso que eu acho que se a autora tivesse focado nisso, e feito uma história diferente, uma história sombria mesmo, teria dado muito certo, porque, olha, o livro é muito lindo. Mas, infelizmente, não foi, né? Então, vamos pular para a próxima leitura, que é A Chama de Amber, da Colin Huck. Esse livro é uma fantasia onde nós temos um personagem baseado na lenda do cavaleiro sem cabeça. O Jack, então, fez um pacto com um demônio, então ele vai servir por toda a eternidade como guardião dos portões do submundo, que é onde fica aquelas criaturas de lendas, que são vampiros, lobisomens e até o bicho-papão. E o Jack também se sente responsável por cuidar de uma bruxinha que tem ali na cidade. Ele não confia em bruxas, então, quando ela chega, ele passa a observá-la e cuidar os passos dela. E com muita razão, porque essa bruxinha vai aprontar todas aqui nesse livro. O livro, gente, é bem divertido, ele tem um clima, assim, bem legal, que remete muito ao Halloween, a esses seres místicos de lendas. E até o nome da cidade se chama Hallowell. E eu lembro que antes do livro ser lançado, o autor até falou que ela queria muito escrever uma história sobre o Halloween, que combinasse muito com o Halloween. E foi daí que saiu esse livro. Mas uma coisa que me incomodou muito foi a personagem da Amber, que é a bruxa. Ela é uma personagem muito imatura, muito irresponsável. Ela faz as coisas, assim, sem pensar nas consequências. Então, o Jack, coitado, fica indo atrás dela pra tentar consertar ali as cagadas que ela faz e pra impedir ela de fazer mais coisas, assim. Então, é basicamente assim que anda a história. Então, eu fiquei com bastante raiva, assim, da personagem em muitas partes. Outra coisa que eu não gostei muito é que a Amber acaba sendo o centro das atenções e chamando, parece, muitos pretendentes. Então, nós temos aqui, não um triângulo amoroso, e sim um quadrado amoroso. E ele foi totalmente desnecessário. Porque se só tivesse o relacionamento do casal principal, a história não mudaria nada, gente. Não mudaria nada. Então, não serviu pra nada. Foi algo, assim, que não foi construído, além do romance de com quem ela deveria ficar. Ou seja, gente, a Colin Huck colocou aqui dois elementos que eu odiei em A Maldição do Tigre, que é a personagem chata e irritante e o triângulo amoroso, né? Então, eu não sei se eu vou dar mais uma chance pra essa autora. Ah, e teve mais uma coisa que eu achei estranha no livro. É que ele acontecia muitas e muitas coisas que pareciam que não tinham rumo, sabe? Pareciam que não tinham objetivos e acontecia uma coisa atrás da outra. E eu não gosto muito quando isso acontece. Eu gosto da história, assim, mais construída devagar. É porque aqui nós temos uma fantasia de volume único, né? Talvez seja por conta disso. Mas o que acabou salvando a leitura pra mim foi o final do livro. Eu achei o final, assim, muito fofinho. E eu gostei muito também o quanto o final foi significativo pra mitologia que ele trazia aqui. Então, o livro tem um final muito bom. Então, por conta disso, a leitura acabou sendo salva por esse final. E também por causa do Jack, que foi um personagem que eu gostei bastante. Depois eu li As Quatro Rainhas Mortas, da Astrid Skolt. Isso daqui é um lançamento que eu recebi da galera Record. Nesse livro aqui, nós temos um continente chamado Quadara. E ele é dividido em quatro quadrantes. Cada um desses quadrantes tem suas características distintas. E também cada um deles tem as suas funções acerca do continente. E cada um deles também é governado por uma rainha. Dessa forma, nós temos quatro quadrantes e quatro rainhas. As quatro rainhas convivem no mesmo lugar. E elas seguem regras, assim, bem rígidas. Essas regras foram as responsáveis por manter esse continente em paz. Por manter esse reinado dividido de uma forma que funcionou muito bem. Mas acontece que as rainhas acabam sendo assassinadas, como vocês podem ver pelo título. E daí, começa a surgir o mistério de quem está por trás disso. Os capítulos aqui são alternados entre os pontos de vista das rainhas. Então, nós conhecemos cada uma delas. Conhecemos também vários segredos que elas escondem. Mas, entre isso, nós também temos capítulos sobre dois personagens. Que acabam envolvidos com um chip que guarda memórias. E essas memórias podem ter relação ali com o assassinato das rainhas. Então, gente, o que nós temos aqui no livro é um grande mistério. Que a gente vai encaixando aos poucos. E isso me pegou muito de surpresa. Porque eu não esperava nem um pouco disso. Eu classificaria esse livro como um livro investigativo mesmo. Porque ele tem muito mais disso do que uma fantasia. Mas, apesar dele não se aprofundar na fantasia, eu acabei gostando muito da leitura. A construção desse mundo fica em segundo plano. Nós não temos muitos detalhes de como esse reino realmente funciona. O livro não tem uma grande construção de universo como a gente é acostumado a encontrar em outros livros de fantasia. Então, esse foi o ponto negativo que eu encontrei na história. Mas, acerca do mistério mesmo, o livro acaba sendo muito legal. E muito surpreendente também. Tem várias reviravoltas aqui que me pegaram de surpresa. Ele engana muito no quesito de você pensar que sabe tudo o que está acontecendo aqui. Mas, você não sabe de nada. O livro, então, acaba sendo bem envolvente. E a leitura, assim, é bem fluida. Você lê ele muito rápido. Mas, em relação à fantasia mesmo, gente, não esperem muito. Porque ela entrega, assim, bem pouco. Depois, eu li Sem Coração, da Marissa Meyer. Esse livro é um reconto de uma personagem que nós já conhecemos. Que é a Rainha de Copas, do livro Alice no País das Maravilhas. E a autora é a mesma das Crônicas Lunares. Então, a Marissa Meyer já sabe muito bem fazer esse reconto de personagens que nós já conhecemos. E ela faz isso aqui, gente, de uma forma incrível. Esse livro não é continuação das Crônicas Lunares. É uma história totalmente separada. Então, aqui, nós acompanhamos essa personagem que era uma menina doce, sonhadora e apaixonada. E daí, você fica muito curioso pra saber como que ela se tornou naquela pessoa cruel, aquela grande vilã. E isso é entregue no livro de uma forma excepcional. A personagem aqui é muito bem construída. Então, por isso que eu acabei gostando muito do livro. E esse daqui, gente, é um livro, então, sobre a construção da personagem. Então, ele não é uma leitura tão fluida. É uma leitura mais lenta, onde as coisas acontecem bem devagar. Mas vale muito a pena, gente. Vocês precisam conhecer esse livro. Mesmo ele focando mais na personagem, ele ainda traz vários elementos do mundo do País das Maravilhas. Que, se você é fã de Alice, você vai amar demais isso. Porque muitos personagens daquele universo são trazidos aqui também. E eles têm uma conexão muito importante com a personagem. Essa história também é muito mais focada no romance. Então, se você gosta de fantasias com romance, esse livro aqui é perfeito pra você também. Enfim, gente, o livro é incrível. Eu gostei muito de ter lido ele. A autora cumpre o que ela prometeu. Assim, o final é muito legal. E o livro te convence, sabe? Isso que é legal. Ele te convence que essa pode ser a história da Rainha de Copas. Outra fantasia que eu li em dezembro foi Coração de Tinta, da Cornélia Funk. E esse daqui é o primeiro livro de uma trilogia. Aqui nós temos uma menina chamada Maggie e ela é apaixonada por livros. Isso porque o pai dela restaura livros. Mas daí, gente, um dia aparece um amigo do pai dela lá na casa deles. Começa, então, vários mistérios no qual o pai dela pode estar envolvido. E que envolve um livro bem misterioso chamado Coração de Tinta. E é por aí que a história começa. O livro demora, gente, pra revelar o que realmente tá acontecendo. Revelar esses mistérios acerca do pai da Maggie. E é muito legal, gente, de acompanhar isso. Eu acabei me surpreendendo muito com esse livro. Porque fazia muito tempo que eu tava enrolando pra ler ele. Eu não tava confiando que ia gostar tanto, assim, como eu acabei gostando. Ele tem uma fantasia diferente. Porque ele envolve o mundo dos livros. Ele envolve a nossa paixão pelas histórias. E algo que todo leitor já deve ter imaginado algum dia na vida. Eu acho que esse livro é mais voltado ao público infantil ou juvenil. Mas é da mesma forma que acontece com Nárnia, com A Bússola de Ouro, com Desventuras em Série. Nós temos uma fantasia muito rica em coisas diferentes e coisas que nos encantam bastante. Mas esse livro, ao contrário dessas outras fantasias que eu mencionei, ele não é muito voltado às aventuras. Ele não tem tantas aventuras assim. Eu acho que ele tem, assim, um objetivo principal. Onde tudo se encaminha pra esse objetivo. Sem grandes acontecimentos ali no meio, sabe? E eu acho que por isso que eu acabei gostando, assim, do livro. Foi uma história leve. Foi uma fantasia, assim, leve e divertida de ler. Uma coisa que eu gostei muito foram os personagens. Você se afeiçoa muito a eles. A minha personagem favorita é a Ilainor. Ela é uma pessoa que tem uma biblioteca gigante em casa. E que ela é apaixonada por livros. Mas, ao mesmo tempo, ela é aquela pessoa muito, muito chata com livros. Então, gente, isso acaba deixando a personagem muito engraçada. Ela tinha, assim, vários contrastes durante a história. Porque ela era chata, mas ela era muito legal ao mesmo tempo. Então, eu acabei gostando bastante dessa personagem. E tem um outro personagem também que aparece mais pro meio do livro. Que ele tem uma importância, assim, incrível pra história. E as resoluções que teve aqui no final do livro foram certeiras. Eu gostei muito de como foi finalizado tudo. Como tudo foi resolvido. E ele tem uma história meio que fechada, sabe? Foram poucos os ganchos que ficaram agora pro próximo livro. Então, se você gosta de fantasia mais juvenil. De fantasia com crianças. Você precisa conhecer Coração de Tinta. É uma leitura, assim, bem leve e bem divertida. Depois, finalmente, eu concluí Cronos Limites do Tempo, da Risa Walker. Esse livro, gente, era um dos livros que estavam fazendo aniversário. Que eu me propus a ler no mês de dezembro. Esse livro é o segundo da trilogia. E antes de ler ele, eu fiz meio que uma releitura do primeiro livro. Das partes mais importantes. Pra eu lembrar, assim, o que tinha acontecido. Principalmente porque, em relação à viagem no tempo, o livro acaba sendo bem confuso. Então, eu queria relembrar de algumas coisas. E daí, depois que eu fiz essa revisada na história, eu acabei ficando muito empolgada pra ler o livro. O segundo livro. Até porque eu percebi coisas que eu não tinha percebido na época que eu li o primeiro livro. Então, até comecei já a formular teorias antes mesmo de começar o segundo livro. Então, eu acho que isso foi bem importante, assim, pra me animar a ler o livro. Porque eu tava meio desanimada. Fazia tempo que eu tava enrolando pra ler ele. Mas, gente, a minha animação não adiantou de nada. Porque conforme eu comecei a ler o livro, a história não se desenrolava da forma que eu tava esperando. Da forma que as minhas expectativas estavam esperando. O livro é enrolado demais e ele acabou sendo muito chato. Na maior parte, digamos que dois terços do livro. Não acontece muita coisa interessante. É só no finalzinho mesmo que o livro fica bom. Só que daí, o começo do livro me deixou muito cansada. E já me desanimou, sabe, de novo. Que quando chegou na parte boa, eu já estava desinteressada da história. Então, eu não consegui aproveitar a parte boa do livro. E, por conta disso, eu não gostei desse livro. Gente, infelizmente, desanimei também de ler a conclusão. Eu acho que eu abandonei essa trilogia. E o livro tem um gancho no final que eu não achei lá aquelas coisas. Eu estava esperando outra coisa. Até porque a autora tava dando algumas pistas de que a gente passa a desconfiar de um personagem, sabe. E eu pensei que o final desse livro teria a ver com isso, mas não teve nada. Então, até o gancho que teve no final não foi nada demais, assim, pra mim. Por isso que eu tenho zero vontade de concluir essa trilogia. Esse daqui é aquele típico segundo livro que só serve pra encher linguiça. Só pra gente pular pro terceiro livro. E eu não gosto quando isso acontece. Eu gosto quando a trilogia vai melhorando a cada livro, sabe. Que você não consegue escolher qual que é o seu favorito. E eu fico tão triste de não gostar dos livros da Dark Side, porque eles são tão lindos. Eu já tava imaginando ali a minha coleção dos três livros tão bonitinhos, desde quando eles anunciaram o lançamento do terceiro. Mas, infelizmente, Cronos não funcionou comigo. E por fim, gente, eu li O Mundo Perdido, do Mikael Crichton. Esse daqui é o segundo livro, Continuação de Jurassic Park. Que foi um livro que eu li e eu gostei bastante. Aqui, gente, seis anos depois dos acontecidos em Jurassic Park, nós temos um grupo de personagens que acabam descobrindo que a ilha lá do primeiro livro não era a única usada para a criação dos dinossauros. Então, eles acabam meio que descobrindo um mundo perdido. E eu acabei gostando muito desse livro também. Só que eu senti bastante diferença em relação ao primeiro livro. Eu acho que nesse segundo, a maior parte dele envolve a pesquisa científica e as partes de ação ficam mais para o final do livro. Já no primeiro livro, Jurassic Park, a parte científica fica no comecinho só. E depois o livro é muito mais momentos de tensão e terror até. O foco deles aqui é estudar a extinção das espécies. Enquanto que no primeiro livro era mais voltado a explicar a genética ali da clonagem dos dinossauros. E é dessa forma que os dois livros se diferenciam. Mas quando se trata do perigo que eles passam com os dinossauros, a tensão ali é a mesma. E eu acho isso muito bom porque foi o que eu mais gostei do primeiro livro. E nós temos aqui também. E é uma coisa assim que me marca muito porque os filmes do Jurassic Park foram filmes que marcaram muito a minha infância e que eu sou muito fã. Então eu fiquei muito feliz de ter concluído essa duologia, de ter a oportunidade de ler esses livros. Tem um personagem do primeiro livro que volta aqui para o segundo livro. E nós temos crianças aqui também que eu acho que foi uma grande característica ali do primeiro livro. Mas aqui as crianças foram desnecessárias. São crianças de 13 anos, mas que parecem adultos por causa do intelectual delas. Elas são estagiárias de um dos cientistas. Então era muito difícil ver elas como crianças. E elas não serviram para praticamente nada aqui na história. O que é bem diferente do primeiro livro. Então esse foi um ponto negativo que eu encontrei no livro. E outro ponto negativo é que também tem um grupo de outros personagens que era meio que para ter ali um vilão que atrapalhasse esses cientistas. Mas que também não fizeram muita coisa aqui. Então também achei meio desnecessário. Mas o livro, gente, como eu falei para vocês, eu gostei bastante. Ele tem uma leitura assim muito fluida. Apesar dele ser grande, você consegue ler ele muito rápido. Eu gosto muito da escrita desse autor. E se você quer começar a ler ficção científica, eu recomendo muito Jurassic Park. Porque ele é um livro assim bem leve em relação à ficção científica. Ele traz esse tema assim muito legal. Que significa muito para mim. Então por isso que eu acabei gostando bastante da leitura. E é isso, gente. Eu quero saber se vocês já leram algum desses livros também. Me conte nos comentários se você gostou das minhas leituras. Se você for comprar algum desses livros, não se esqueçam de usar os links do canal. que ficam aqui na caixa de descrição. Se tiver alguma promoção, eu deixo aqui também para você aproveitar. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau!